Hoje a gente veio ver a tela solar lá pro garden, que é aquela persiana que a gente coloca Que ela deixa passar a claridade de lá de fora, mas ao mesmo tempo deixa a privacidade que a gente precisa Mas a gente olha esse quartinho de bebê aqui A Vivi, gente, o ateliê dela aqui em Santos, tem cada coisa linda E uma das coisas que eu sempre tive vontade de ter é um puff de crochê, vou mostrar pra vocês Olha que graça Não, é muito apaixonante isso, gente, já tem até o crochêzinho nas luminárias Essa é a 3%, que é a que sai mais Ah, legal Aí tem a 5, ó Ah, legal, gente, ó, tela solar pra gente colocar na varanda pra dar privacidade Essa aqui é a mais translúcida, 5% E a outra é 3 Ai, que bonito, gente, pra fazer uma cortininha no quarto, bem rústico Ó, esse aqui também que você gosta Lindo, olha E é aquela coisa, tem que vir com foco, saber o que precisa, porque tem muita coisa linda A gente fica doida, começa a ver esses catálogos É tudo apaixonante Gente, olha a textura Deixa eu ver E faz as vezes do papel de parede, é isso? É Olha que lindo, tem também outras texturas, eu nunca vi isso, gente É vivendo e aprendendo, né, por isso que eu falo, tem que ter foco, pra você ama tudo Uau Aqui ele tem os quadrados maiores, o da esquerda Pra fundo divide, minha gente, dá vontade de ter uma casa cenário, né Olha a lindeza Tô aqui procurando Cuba com a Jana e compre uma lindeza Princesa, que bom que falou comigo, que as vezes as lindezas ficam tímidas e não me chamam Falem com ela, gente, ela é muito fofa Beijo, princesa Só sob encomenda Só sob encomenda, dona Janaína Ainda não É cico, é cico Ai me falam de cifão, de que mais, ai não sei esses nomes Lu A gente tá fazendo compras pro OP com a lindeza, amiga lindeza Escolhi a torneira hoje Virou amiga, né, já Ontem a gente se encontrou no Gonzaga e eu falei Lu, então, você que entende dos Paranauê das reformas, vamos lá, que aí você me ajuda A Jana mandou as fotos do que precisava e a gente tá comprando torneira Já escolhemos uma E agora a foto da cozinha, a gente tava debatendo Vamos atrás da cozinha Vamos mostrar pra vocês as opções Gostei dessa, a gente tava debatendo Se é de mesa ou de parede, mas é de mesa mesmo, né Lu? Mesmo Ai, essa também que a gente gostou, que era mó bonita Mas era muito cara Na verdade, o que eu gosto mesmo São essas aqui, que elas são ornamentais, né Mas eu não tenho duas cubas Não tem necessidade, né Mas são bem bonitas Então a gente tá em dúvida, na verdade, entre essa daqui Que eu achei mais minimalista Maravilhosa E a opção que a Jana tinha dado que ela usou na casa dela é essa Que tem até um... É, o mesmo preço quase, né É, achei torneira um negócio um pouco caro, né Mas a gente precisa de torneira na casa É importante E olha como ficou bonita a carneira aqui, gente Já está instaladinha Então, vindo daqui de cima, gente Vai ser aquela biblioteca pra fazer um divisor de ambientes E o Ivan tá lá, trabalhando, como sempre E tudo pronto pra montagem dos móveis hoje Mostra a Jana, o meu sonho de consumo Olha lá, gente Pra sala Gente, são muitas opções A gente fica andando, olhando pra cima A planta, que bonitinha Aqui, com um monte de marcações Que eu não entendo nada Mas eles entendem Isso que importa E a gente tá localizando aqui Os pendentes do quarto Essa daqui A gente vai ter uma em cada cabeceira Lá do quarto Eu amei essa corda Essas também são lindas, hein Mas a gente escolheu essas Assim vocês já ficam sabendo Das escolhas antes de ficar pronto Gente, no banheiro Falei pra vocês que vai ter torneira Chuveiro tudo preto A gente vai colocar dois pendentes desse também Que bonitinho Os spots, gente Da sala e do quarto, né, Jana? Aham Ele é mais arredondado Então dá um efeito bonito De continuidade no gesso Foi a dica que eles deram aqui Porque eu não entendo de nada disso, né? Mas vai ficar lindo Ó, agora que tá apagadinho Dá pra vocês verem Tem vários tamanhos, né, Pabllo? Desse daqui Tem Tem menor, tem maior? Tem Lembra que são dois tamanhos Desistindo um pouquinho menor E tem ele Nesse tamanho que é pra lâmpada par 20 Esse é o spot no frame Pra ficar sem borda Colocando o plano das torneiras em prática Minha gente, coloquei uma ali já Um cachecol Um cavador, né, amor? E aí tem muita pedra aqui também, gente Que é essa cor clarinha Depois eu deixo no blog a descrição direitinho De que pedra é essa Porque não é style stone É mais barata Aqui, gente No banheiro A gente tirou a porta Porque ela abria pra dentro Então a cuba, a pia Ficava tudo meio tortinho Meio pequeno Então a gente vai fazer Uma porta de correr agora E aí temos essa cuba de semi-encaixe Que foi sugestão da Jana Eu achei bem legal Eles instalaram aqui esses dias Tá vendo que a pedra Ela não é branca Eles me consultaram sobre isso antes Eu falei, não, não tem problema Ficar tom sobre tom E aí o rejunte daqui A gente deixou um pouquinho mais escuro Pra não ficar branco, branco E chocar com isso Então a torneira também vai ser preta Então a gente vai fazer um banheiro mais moderno Aí eu comprei o tapetinho E combinou direitinho Comprei um preto E combina com chuveiro, torneira E comprei esse Porque os nossos tapetinhos De lado de casa Estavam um pouquinho assurrados Então já vou deixar aqui E o box A gente escolheu esse daqui também Foi o pessoal da Star House Glass Star Glass House Vocês estão vendo aqui embaixo Que eles fizeram todo o envidraçamento Eles trabalharam bastante aqui no prédio Eles fizeram box E daí a gente fez esse nicho aqui dentro também Que a namoraria vai colocar pedra Pra ficar bonitinho aqui, né? O acabamento E temos um banheiro aqui Para tomar Eu falei, uhuuu Minha mãe falou Comprar tinta Aqui é bom Você acha que é bom? Olha lá, ela tomando cafezinho Com leite Que sábado Eles são muito bonitinhos Aqui na São Miguel, gente Que eles fazem um cafezinho Da manhã Aí minha mãe Agora eu só venho de sábado Tem só a cara da pessoa De destruída Mas o porta-malas Está recheado Vou mostrar pra vocês Estamos nos finalmentes da obra Aleluia Está ali que é uma sacola de roupas Para mais um bazar beneficente E massa corrida Direto no gesso O que mais que tem aqui? Ah, essa daqui é super legal Pra quem mora aí muito úmido Aqui em Santos Muito úmido Chega de mofo Meu bem Vai por baixo da tinta normal Então estamos lá Levando para o AP Aí a Juliana Espertinha Foi pegar aqui a lata Aí eu li 30 quilos Cada lata dessa Na verdade a São Miguel Entrega, né, gente? É que eu precisava trazer isso agora Para cá, para o apartamento Mas depois eles vão entregar As outras tintas Que eles vão fazer lá Não sei como chamam Mas eles fazem a tinta, né? E o Francisco está vindo ajudar O Francisco é o pintor Que a Jana indica, né? Então é bom que ela Como já conhece tudo Foi indicando os profissionais Que podem ajudar Que são ponta firme Que são pontuais E tudo mais Eu deixo o contatinho dele Para vocês lá no blog Para quem for aqui de Santos Porque é sempre bom Ter uma boa dica, né? De alguém que confiar Chegaram, gente Os planejados Olha que bonitinho Gente, eu fiquei chocada Que essa é a cor Que vai para uma penteadilinha No quarto E para o banheiro Ficou da cor do piso E aqui temos os brancos E temos os cinzas Mas já já vocês vão ver Como ficou E a gente corrigiu aqui Na verdade a pedra agora está certinha Já fizeram um buraquinho Para o cooktop O buraquinho para a torneira Ai, gente Chegou aqui O acabamento do nicho do banheiro Vamos ver A distância Olha que bonitinho que ficou Estou curiosa para ver agora Com o chuveiro Com as torneiras Gente Olha só o projetinho Para vocês verem Que o Léo fez Aqui vai ser A nossa dispensa Aqui vai ter uma bancadinha Aqui é a nossa área de serviço Aí aqui é a cozinha Como que ela vai ficar Toda branquinha E aqui que a gente vai fazer Uma biblioteca Que é exatamente Aqui, ó Nessa parte Para dividir o ambiente Então vai ser Essa biblioteca Com computador Aqui no banheiro A gente vai colocar Uns cestos Aqui em cima Com os nossos produtos Do dia a dia Aí embaixo Vai ser esse gavetão O armarinho No quarto vai ter um painel Com LEDs Aqui Os pendentes De corda na lateral E uma mini penteadeira Para mim Ó, temos uma torneira aqui Ivan É Vem aqui Olha, vem cá Porque tá no todo sujo Paca aqui Ah, eu tô pedido Eu também Tá todo mundo suando aqui A gente tem fim de obra Fim de obra A gente quer abraçar as pessoas A gente quer agradecer as pessoas A gente quer abraçar as pessoas Deu tudo certo Deu tudo certo Deu tudo bom É, né Grande, Ivan E no final do ano Que é difícil de fazer Nossa, gente Nem falo Espero mesmo E temos um sofá Mas ainda não dá Para abrir o sofá Minha gente Curiosíssima E as cadeiras Estão aqui fora também As cadeiras Que vão ficar ali na cozinha As banquetinhas altas Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não Ele é o mestre Do envidratamento Muito bem É porque eu tava feliz A gente ganhou tanto espaço Aqui, né Então Nosso apartamento A gente vai claro Até tarde E isso pra gente É muito bom Assim, né Esse ganho de luz E tudo mais Foi caprichadíssimo Mas, minha gente Ainda não está pronto Mas tanta gente pediu Para ver como é que tava tudo Então mostrei um pouquinho Das novas escolhas E no próximo Já vai estar um apartamento Com os armários montados O sofá As cadeiras O tapete Tudo bonitinho Para vocês Entrarem na nossa casinha Que é a nossa casinha De vocês também Então com muita alegria Que eu deixo mais um videozinho Da reforma Para vocês Muito obrigada Pelos recadinhos Fofos Gente, vocês sabem Quanto isso tem sido Especial pra mim Esse ano foi muito bom Assim, um ano De muitas transformações E isso faz parte Vocês fazem parte Um beijo no seu coração E até o próximo Vai, tá tudo lindo E aí, vai, 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 vai Vejo e aí, vai, vai